Fala pessoal, eu sou o Luciano. E eu sou o Leandro. E você está no canal Empoeirados, onde você aprende marcenaria de forma fácil e divertida. Muito bem, Leandro, hoje o assunto então é broca ou fresa fóssil, né? Muita gente tem dúvida e nós trouxemos aqui algumas características para mostrar para vocês o quanto ela é tão legal. E antes de começar esse vídeo, é claro, não esquece de dar o joinha aqui para a gente, aqui nesse canto, eu sempre esqueço, Luciano, assina o canal e ativa o sininho para ser informado de novos vídeos legais como esse. Bacana! Então vamos lá, Leandro, primeiro ponto da broca Fossner. Aqui, ó, tenho em minhas mãos uma broca grande, essa aqui é de 45 milímetros, tá? Essa broca Fossner, ela tem esse formato aqui de copinho, ela é bem interessante porque ela é toda quadradinha, ela tem os cantos retos, né? E essa base dela aqui, quando você trabalha com ela na usinagem, ela fica com fundo bem plano e bem acabado, é uma característica dela. Muito bem, Leandro, e ó, ela é excelente para você fazer aquelas furações de dobradiça caneco. Inclusive eu tenho uma aqui, ó, essas dobradiças aqui que você vê em armário, cozinha, é muito prático, né? É geralmente de 35 milímetros ou de 26, dependendo do modelo da sua dobradiça. Até existem hoje em dia, né, Luciano, brocas chatas. Sim, com a ponta bem rasinha, por quê? Esse formato dela permite você furar peças bem estreitas, sem atravessar do outro lado com a broca guia, certo? Exato. E desenvolver um serracopo com ponta curta, mas assim, ela não dá o acabamento. Não dá o acabamento, exatamente, que dá a broca Fossner. Exatamente. E outra coisa, pessoal, às vezes a broca chatas não tem a estabilidade ali do furo quanto a broca Fossner. Então isso aqui é muito mais prático e fácil de você fazer a furação. É, o que nos leva a outro ponto. A broca chata, ela tem apenas duas abas para você cortar. Então se você tentar fazer um furo fora de ângulo, ela começa a bater e ela vai desviar do furo. Exato. Certo? Ela não tem corte lateral. Por outro lado, esse formato da broca Fossner permite que você faça furações anguladas. Se você prender uma peça inclinada em uma furadeira de bancada, você consegue fazer furo inclinado com ela, descendo com ela reta. E fica bem legal, né? E fica bem acabado, dá um acabamento muito bom. Um outro ponto importante, pessoal, é o seguinte, você pode usar a broca Fossner e usar no mandril com o seu torno. Então você que faz trabalho em torno e quer fazer aquela furação para você poder fazer um vaso, alguma coisa assim, você coloca a broca Fossner no mandril e vai avançando para você poder fazer aquele furo inicial e depois tornear. Quanto maior a broca, melhor. No caso, nós temos um até de 70 milímetros. Olha aqui uma peça que a gente fez. Esse é grande. É, então, e o que a gente fala de usinagem é que ela dá um acabamento muito bom. Aqui está somente com a marca da máquina, tá? Aqui do lado de fora você vê que ela fica um pouco bruto, não dá para ver no vídeo, mas ela é a serra copa que não deu um acabamento bom. Mas por dentro já está um acabamento que uma lixa fina já resolve bem a situação do acabamento aqui. Legal. Um outro ponto importante, um parênteses aí, Leandro, é que você pode afiar também a broca Fossner. Claro, ela é fiável, claro. Se você tiver uma linha bem fininha ali, você pode afiar toda a parte ali de fio de corte. E você, meu, claro que a broca tem que ter qualidade, né? Sim. Mas fica novinha em folha. Novinha em folha. Na verdade, ela é formão rotativo, né? Ela tem um ângulo de ataque bem parecido com formão. Então ela vai arraspando o fundo, vamos dizer assim, para que aquele fundo fique com um acabamento muito bom. Então ela corta muito bem a madeira. Legal. Eu já vi também essas aqui, ó. Vocês estão vendo detalhes também, que ela tem esses dentinhos também, tá? Então, essa que o Leandro mostrou, não tem o dente, mas tem essa opção aqui também com dente. Já é uma variação da broca Fossner, como você está vendo aí que tem esses dentes. Porque outra característica dessa broca Fossner é que ela é uma ferramenta de baixa rotação. Se você procurar, nas caixas geralmente vem escrito, olha, rotação máxima, 600 RPM. Então é bem baixinho. 600, pessoal. Tomar muito cuidado. Às vezes o pessoal coloca ali na máxima de velocidade da furadeira e daí não tem desempenho. Ela queima, a madeira vai queimar, sai aquela fumaça. Inclusive, nos detalhes que vocês estão vendo aí agora, eu estava fazendo a usinagem dessa peça, que é o que a gente fez com a broca Fossner para mostrar a capacidade de usinagem dela. Ela começa a queimar se você tentar trabalhar com rotação mais alta e fica pior. As pessoas acham assim, não, vamos trabalhar rápido, né, Luciano? Na pauleira, né? Não, não tenta atirar na velocidade da broca Fossner, porque se você for rápido, ela vai queimar. E é isso que causa muitos problemas que as pessoas falam, poxa, está cega. Na verdade, você está com rotação muito alta. Por isso, essa aqui que tem esses dentes, por exemplo, ela é uma broca Fossner para uma rotação maior. Essa que eu tenho em mãos é da Wolfcraft e ela aceita até 1600 RPM, ou seja, 1000 RPM a mais que a Fossner tradicional. Do que é tradicional, né? Outra variação também, visando conseguir uma qualidade melhor, eu tenho essa broca aqui, ó, Fossner da Amana, que está na minha mão, ela tem quatro pontos de corte, né, sendo dois cortes que faz o corte total do fundo, que é o formato tipo formão, que eu comentei anteriormente, e dois pontos que cortam a lateral da madeira para dar um acabamento ainda melhor. Outro detalhe dessa broca específica, a ponta guia dela é ainda menor do que as brocas Fossner comum. As convencionais, né? Exatamente, então você consegue fazer furação de chapas muito finas com essa broquinha que eu tenho em mãos aqui. E o mais legal, Leandro, que ó, ela é uma ferramenta excelente para usinar madeira. Até vocês viram detalhes aí que a gente colocou, estava meio curioso aí, né? Então a gente fez essa peça aqui, ó, furando todos os lados desse quadrado, e olha, ficou uma pecinha bem legal, bem interessante, né, Leandro? Exatamente, a Broca Força, ela é base de desenvolvimento para muitas ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? Opa, saiu. É, tenta não quebrar porque a gente fez essa peça aí, né, Luciano? E a gente fez aqui na tensão. Na tensão, né? Ela dava uns crack aí, de vez em quando, aí, uns estalos que parecia que estava quebrando. E assim, ela é uma peroba já bem antiga, ela vai acabar abrindo com o tempo, mas a gente conseguiu não quebrar, né, Luciano? Exato, é, a ideia disso aqui, na verdade, eu fui fazer um objeto aí, decoração, né, objeto bem bacana. E o legal é que você faz os furos e depois o final sai quadrado, cara. Olha que interessante. Exatamente, é uma broca que faz, ó, tem broca que faz furo quadrado, e essa broca faz quadrado, ela fez um cubo com a broca Força. Exatamente, dá para você colocar aqui depois, ó. Vai parar, Leandro? É, vamos lá, vamos ver se você está bom de equilíbrio. Cara, acho que não, cara. Bom, depois eu coloco, depois eu vou ver a filmagem, se não eu vou quebrar o negócio, a gente não vai terminar o episódio com a peça, né, montadinha. Exatamente, é melhor não quebrar, a gente já teve tanto trabalho para não quebrar, né, mas vocês viram que essa ferramenta, ela foi desenvolvida, ela já é uma ferramenta moderna, né, e ela foi desenvolvida para ajudar mesmo na usinagem com máquinas, tá? Exato. Então ela consegue entregar um ótimo acabamento e faz funções criativas como essa aqui que a gente mostrou, esse furo nos seis lados desse cubo, ó, que acaba tirando um quadrado de dentro dele. Tá, uma pecinha decorativa, essa aqui não tem uma função, essa peça. Sim, é mais decorativa mesmo. É, mais decorativa mesmo, né. A não ser explicar justamente a capacidade da broca Forstner, que é bem legal. E como você fez, né, exatamente. Exato. 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 Abertura Abertura Bom, a gente chegou aqui no último furo Que é o furo que vai soltar o quadradinho De dentro dessa peça aqui Já fiz os cinco furos Ficou uma peça até interessante, bonita E a gente vai ter que prender aqui Só que a gente não pode Prender direto nessa peça Porque senão eu vou quebrar essa estrutura que está muito frágil Eu estou trabalhando no limite Até a gente está brincando que a gente está trabalhando Missão impossível Coincidentemente nós temos dois roliços Isso aqui é cabo de Ferramenta que a gente compra Nesse roliço que dá Quase que certinho aqui dentro E eu vou segurar com esses dois roliços O quadrado que está lá dentro Porque aquele quadrado sim Como ele é maciço Ele não tem perigo de quebrar Então eu vou usar esses dois roliços Para poder prender corretamente E aí 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 Bom, eu vou passar por um monte Falar bem a verdade Para vocês Foi um momento de tensão Aqui, viu Porque ele ameaçou quebrar algumas vezes Tem que tomar cuidado Fazer com calma Com peças presas E ó Só de estar mexendo O quadrado já está se soltando lá dentro Só tem um cantinho segurando ele Então a peça ficou bem interessante mesmo Pessoal, o legal disso aí É só fechando aqui E ó Nesse pedacinho de madeira Com apenas uma broca fóssil Nós fizemos Essa peça aqui Olha que legal Pois é Dá para impressionar os amigos aí É, então É uma pecinha legal Para você ter na oficina E também para desenvolver habilidade Em ferramentas E máquinas de rotação Então é isso, pessoal Realmente a broca fóssil É bem legal Para você ter na sua oficina E quando o Leandro comentou De máquinas De usar esse acessório Em máquinas Aí está falando de furadeira Furadeira de bancada Até noturno também Que nós comentamos hoje, né Mas sempre tem uma questão Que todo mundo pergunta, né Leandro Pode usar a broca fóssil Na atopia? Não, não pode Justamente por causa do RPM máximo Que a gente comentou dela Existem fresas paralelas Que são para atopia A broca fóssil Não, é para ferramenta de giro Mas de baixa rotação Então, ó Seiscentos RPM Lembre-se Sempre que você comprar Uma broca fóssil Veja na embalagem O RPM máximo Elas costumam vir gravadas Na própria Na própria haste Qual que é a rotação máxima Para não ter problema mesmo De você quebrar Ou de você fazer uma Usinagem que não seja de acordo Que não entregue a qualidade Que a fóssil pode entregar Exato É que às vezes o pessoal Confunde O pessoal chama de broca fóssil Ou de fresa Fóssil Então às vezes o pessoal Ah, mas é uma fresa Então você pode usar a utopia Não é bem assim Legal Pessoal, então acho que é isso Mostrar um pouco da funcionalidade Desse acessório Que a gente usa bastante Aqui na oficina Além de usar a broca chata Também Que em alguns serviços A broca chata Também é interessante Sim Mas hoje Especialmente A broca fóssil A gente usa assim De monte aqui Todo o trabalho de furação A gente usa Porque a gente sabe Que é um furo preciso Fácil E tem diversos tamanhos Então você tem uma gama De tamanhos diferenciados Para você fazer o seu trabalho E na usinagem também Às vezes tem alguns recursos Que nem o que a gente fez Vocês estão vendo no detalhe também Para prender o quadrado Quando eu estava fazendo O último furo Que ele ia soltar Olha só o recurso Que a gente fez Então se você for tentar Fazer essa peça Na sua casa É interessante você ter Um recurso Como o que a gente usou aqui Para segurar Para não quebrar Então a gente usou A gente tinha coincidência Não Luciano Nossa Essa foi coincidência A gente tinha justamente Uma peça Lá no cantinho E cabe Não certinho Mas ela coube muito bem Aqui Deu para segurar Ela segura a parte de dentro Sem segurar a parte externa Então foi um outro cuidado Que a gente teve Para não quebrar Exato Antes que pergunte Pessoal O quadradinho aqui Tem 7x7 né Leandro 7x7 E a broca fóssil Que nós utilizamos Foi a de 50 milímetros É isso aí Então se alguém tiver dúvida Eu vou deixar o descritivo aqui Inclusive as brocas fóssil A gente tem na nossa loja Se alguém tiver interesse Entra lá O descritivo está aqui embaixo Na parte do YouTube É O link para comprar a fresa Se alguém quiser se interessar Está na descrição do vídeo Clica no descrição Ver mais Que ali tem o link Você falou bem melhor que eu Viu só Você foi mais claro Eu nem me enrolei todas Estou treinando Estou treinando Num dia eu chego lá É isso aí pessoal Então se vocês gostaram Comenta aí Dá um joinha Se você é novo para o canal Segue a gente E nos vemos no próximo vídeo Segue a gente também No Instagram Olha aqui a faixinha subindo Instagram.com Barra canal Epoeirados Muito obrigado Por sua atenção A audiência Um abraço E até a próxima Até pessoal